Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje nós estamos aqui, vamos fazer um vídeo assim um pouquinho diferente, né? Nós estamos indo pra casa do Senhor Jesus, né? Nós estamos indo ali numa igreja, é o meu velho, né? E Briscila e Cauê, vizinho, amigo. O meu filho Isaac não quis ir conosco hoje, né? Então, amados, eu vou gravar um trechinho aqui do caminho, né? Pra nós estarmos indo pra igreja, num lugar chamado Barra do Ribeirão, né? Aqui em Sete Barras. E se der certo eu gravo um pouquinho do culto lá pra vocês, tá bom? Não vou prometer nada não, mas a gente pode tentar gravar um pedacinho do culto lá pra mostrar pra vocês, tá bom? Ainda mais que hoje é o culto de Santa Ceia, né? Da nossa igreja lá, tá bom? Então, fiquem conosco aí, já deixa o seu joinha, tá bom? Ela é um povoado, né? É, ela é um povoado. Aí compartilha o nosso vídeo aí com os amigos e familiares, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem conosco até o fim, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem conosco até o fim. Deus abençoe vocês, fiquem conosco. 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 Já estamos chegamos, fiquem conosco. quer dizer, fiquem conosco. porque aqui, fiquem conosco, fiquem conosco. Deus abençoe vocês, fiquem conosco. Deus abençoe vocês, fiquem conosco, fiquem conosco. Deus abençoe vocês, fiquem conosco, fiquem conosco, fiquem conosco, fiquem conosco. Ainda deu seu filho, fiquem conosco, fiquem conosco, fiquem conosco. Para ser sacrificado por nós, para que, meus irmãos, a separação, a inimizade que passou que, né, entre nós e o nosso pregador, fosse desfeita. Glória. Glória. Então, meus irmãos, é por isso, meus irmãos, o amor de Deus, meus irmãos, nem o amor de mãe não é comparado. Não pode ser comparado ao amor de nosso Deus. Glória. Glória. Glória, Jesus. Estamos de mal? Glória. Glória. Por gratidão ao nosso Deus, eu vou louvar esse hino aqui, muito conhecido, meu irmão. Glória. É... 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 É o primeiro hino. Aleluia. Que tem o título, chuva e graça. Glória. 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 O Santo Consolador Cristo nos tem Concecido O Santo Consolador De plena paz O vestido Paga o reinado De amor Chuva Que graça Chuva Que é vinho Senhor Marra a chuva 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 Que o consolador Para o Senhor Amém Amém Deus Grande amor E poder Chuva Que é vinho Que é vinho O que é vinho Que é vinho Que é vinho Sua Graça Chuva Chuva Vinho Senhor Manda Chuvas Cão Teu Vado Consolador As Os Teus Servos Piedosos Dade Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém.